é um oriço? aonde que ele foi? é para lá, ele subiu para cima, pensa no bicho brabo, ele avançou, não sei, avançou nada, eu peguei e preguei o pé nele, achei que era uma raposa, nossa pai, vai ficar queimando, vai, agora tá doendo, não, não pise nessa coisa aqui, tem veneno ou você, você dá um chute também, homem, ah, mas eu achei que era uma raposa, ai, olha, esse aqui doeu, esse foi lá no, ai, sargado pelado, ai, que dor, ai, dei risada, ai, meu irmão, ai, acabei de enviar no meu dedo sem querer, vai ter que tomar anti-inflamatório, vai ter que tomar, vai ter que lavar bem essa coisa, não tem veneno? não, ele só é um espinho mesmo, né, mas esse, esse, se você deixar ele caminha, caminha, caminha a dor que eu tô sentindo agora, o pai não chora, ele é igual o ferpa, que ele entra e não sai, tipo, igual, sai e sai, né, mas já, cara, o tanto de espinho que entrou, nossa, você vai ter que lavar esse, vai jogar uma pinga lá que você trouxe, esse doeu, travou muito, né, se ele não tivesse o Teber, era só na mão, que ele tava com a mão cheia também, ele tava onde? ele tava passando, ai, que dor, esse doeu, tá grande? é bonitinho, amor, é bonitinho, vocês que mandaram, é uma bolinha pequenininha, não mandamos nada, eu imaginei que era a oriço, mas tava muito fofinho, parecia uma bala de pelo, né, eu falei, ainda eu falei, tem uns pelos cinza, olha, esses ali cravaram bem, raposa, você fala, eu disse, esses entraram bem no, osso, no osso, que dor, ai, cachorro aguenta, que dor, ai, cachorro aguenta, ai, ah, meu Deus, já tinha acontecido, eu achei uma abrilita, acho que ele ia chegar perto do outro, por isso mas não quero nem ver mais vai, pega o enxado ai vai, pega o enxado e meta na cabeça aquele bicho e é um espinho não, é uma flor vai, pega o enxado perda